Sonora Alberto Simão, Secretário de Juntos de Trânsito. Como é que vai ser a parte do trânsito? Vocês vão cuidar dessa parte de interdição durante o trajeto do Mastro, é isso? É, desde quando nós entramos, acho que a gente já está fazendo essa organização do Mastro Automatico. Inclusive, ano passado, nós fomos aplaudidos pela organização. E esse ano, a gente quer repetir o mesmo feito. Dá mais tranquilidade às pessoas? Muito mais tranquilidade, entendeu? Sem acidente. O grupo, a equipe todinha que está em torno desse evento é muito boa. Está a Polícia Militar, a PRG, a Secretaria de Trânsito e Transporte, o Bombeiro do Paraná. Militar. Militar. Então, hoje, a gente está muito mais organizado do que no ano passado. E isso, a população de Caxias pode ter certeza que vai ser um grande evento, sem nenhum acidente, com certeza. Muito bem.